Raab é uma das personagens mais marcantes da Bíblia, ponto além de ser uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Jesus Cristo, ela é a única mencionada dentre os heróis da fé. A história de Raab é também uma grande lição para as nossas vidas, especialmente nos dias atuais. A história toda acontece quando o povo de Deus já havia saído do Egito, Moisés já os levou pelo deserto, mas ele morreu e quem assumirá a liderança do povo era seu braço direito Josué. Então Josué estava a caminho da terra prometida e estava enfrentando o primeiro grande obstáculo, Jericó. Para se estabelecerem em Canaã, eles precisavam passar por Jericó. Mas na época as cidades eram todas construídas dentro de muros, esses eram muito altos e espessos, e haviam pessoas que construíam suas casas neles. Os muros tinham o objetivo de proteger a cidade contra invasores e eram praticamente impenetráveis. Josué era um cara esperto, e para conseguir passar por aquelas muralhas ele enviou dois espiões para colherem informações sobre a cidade. Os espiões foram portanto para um local estratégico onde passavam vários comerciantes, viajantes, mercadores locais e forasteiros. Eles foram a um prostíbulo. Nesse momento da história entra Raab. Ela era uma prostituta e sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum na época. A notícia que haviam dois estranhos andando por Jericó se espalhou bem rápido. Com isso a cidade toda entrou em alerta, e o rei desconfiou que os espiões estavam no prostíbulo de Raab, com isso por lógica, ela deveria entregá-los. Raab, porém, escondeu os espiões. A fé de Raab em Deus já era presente antes mesmo dela ter falado diretamente com aqueles que eram o povo de Israel. Por isso, ela abriga os espiões em sua casa para eles não serem pegos, e pede que em recompensa do sacrifício que ela fez, eles poupassem a ela e sua casa. Portanto foi acordado que no dia em que os israelitas forem invadir Jericó, ela colocaria um fio vermelho sobre sua porta sinalizando que não eram para atacar aquela casa. E assim foi feito.